Se a humanidade se unir e pensar, o mundo melhor surgirá Os quatro cantos da terra estarão, vivendo no seu coração Passa-se credos buscando um só Deus, unidos em uma oração Eis que surge do alto uma mulher pra nos guiar Vem marchando e trazendo uma oração e a bandeira de Cristo nas mãos A ria de todos os povos Marcha na frente dos seus seres A ria de todos os povos Marcha na frente dos seus seres Todos os povos da terra serão, vivendo no seu coração Se a humanidade se unir e pensar, o mundo melhor surgirá A ria de todos os povos A ria da ciência A ria de todos os povos drinking uma eau Volando na frente dos seus A ria da ciência arar A ria de todos os povos Tchau, tchau.